Sorria, meu bem, sorria, a felicidade que você procurou Sorria, meu bem, sorria, você hoje chora com alguém que nunca te amou Sorria, meu bem, sorria, você privilegia, quem foi o último e melhor Chora, pra quem, chorar, você deve sorrir, todo dia será bem melhor Chega e fala, que seu enzo você vai cantar É a pena, que eu não posso mais adonselhar Que a pessoa, que você vai o meu grande amor Sempre sorria, sempre sorria, sim, meu amor Sempre sorria, sempre sorria, sim, meu amor Sorria, meu bem, sorria, a felicidade que você procurou Sorria, meu bem, sorria, você hoje chora com alguém que nunca te amou Querida, o seu bem, você vai pagar É que eu não posso mais adonselhar Eu passo, que você foi o meu grande amor Sempre sorria, sempre sorria, sim, meu amor Sempre sorria, sempre sorria, sim, meu amor